A Graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Amor do Pai e a Comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, minha irmã. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra, Dirigi e santificai nossos corações e nossos corpos, nossos sentimentos, palavras e ações, na fidelidade à vossa lei e na obediência à vossa vontade, para que hoje e sempre, por vós, auxiliados, alcancemos a liberdade e a salvação. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Aniversariantes Parabéns para os que aniversariam nesta quinta-feira, dia 28 de maio. Olha que a próxima quinta-feira é a solenidade de Corpus Christi. Parabéns para quem aniversaria hoje. Antônia Fernandes, Amanda Carvalho, Ana Bela Vieira, Ariana Schneiger, Conceição Silva, Edeilson Serqueira, lá de Açailândia, Elevane Pereira, Érica Alencar, Hilton Silva, Iago Bruno, lá de Goiânia, Indira Thaís de Anápolis, Idelvânia Souza, Geilson Viana, Joyce Almeida, Catiana Silva, Liana Sampaio, aqui de Davinópolis, Luciana Maria, Mayara Thaís, Luciane Paiva, Marcinha Pastana, Marcinha Pastana está em Lisboa, Marinalva Guimarães, Matusalém de Oliveira, Renata Costa em Goiânia, Sobrinha Santos, Socorrinho Menezes, Vanessa Pimentel e Warna Ingrid. A vocês que celebram hoje seus aniversários, celebrem com gratidão, com alegria. participem da celebração na sua comunidade, agradeçam a Deus pela sua existência, pelo dom da sua vida e procurem viver essa vida em sintonia, em sintonia com o amor do Pai. O grande parabéns da nossa vida, ele dá-se em razão da nossa vivência em sintonia com o Pai, multiplicando esse amor misericordioso, gratuito, bondoso do nosso Deus. Como é bom viver bem. E a gente vive bem quando a gente serve, quando a gente procura viver a vida de tal modo que agrade ao Senhor e procura dar sentido, dar significado a essa vida que o Senhor criou. Então, parabéns, Deus lhe abençoe, Deus lhe guarde. Amém.